Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Urgente! Influenciador Silver Cop foi preso. Motivo choca a todos. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. O influenciador digital de Paranavaí, Derek Silvério, conhecido como Silver Cop, foi preso junto com dois outros indivíduos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em uma operação da Polícia Civil. A ação resultou na apreensão de armas, drogas e cerca de R$ 110 mil em espécie. A Operação Narciso, conduzida pela Polícia Civil de Paranacite, tinha como objetivo combater crimes de roubo e receptação de veículos na região, envolvendo medidas cautelares, mandados de busca e apreensão domiciliar, pedidos de prisão e quebra de sigilo telefônico. Os mandados foram cumpridos em diversas cidades da região. Durante o cumprimento do mandado em Paranavaí, Silvério e as outras duas pessoas foram encontradas com armas, drogas e dinheiro. A defesa de Silvério afirmou que o dinheiro seria destinado a uma ação social em um asilo na cidade, e as armas seriam para sua segurança pessoal devido a possíveis ameaças, considerando que ele frequentemente lida com grandes quantias em dinheiro. Procuradas pela reportagem do portal da cidade Paranavaí, as advogadas de Silvério, Natácia Tapchur e Tatiana Lopes, informaram que ainda não tiveram acesso aos autos que originaram a busca e apreensão no escritório do influenciador. No entanto, destacaram que estão tomando todas as providências legais necessárias para esclarecer os fatos. A respeito da apreensão de dinheiro e armas, hoje o Derek faria uma ação social em um asilo em Paranavaí, então o dinheiro seria destinado à doação ao asilo, por isso ele estava com essa quantia no escritório. Quanto às armas, são para sua segurança pessoal. Como seus seguidores sabem, ele frequentemente lida com grandes quantias em dinheiro, o que o expõe a algumas ameaças. Por precaução, ele possui armas para se defender em caso de necessidade, explicou a defesa. E você? O que acha da prisão do influenciador Silvercoppe? Acredita que ele de fato, ajuda as pessoas? Ou acredita que ele esteja envolvido em algo mais perigoso? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir!